Então, saudações leoninas a esse gigantesco universo leonino de Sporting Clube Portugal. A todos os leões e leoas espalhados por esse gigantesco universo. Isto aqui é defender o Sporting, o meu nome é o Cruz. Bora então falar de Sporting Clube Portugal, a maior potência desportiva nacional. Escrita brevemente, falada e comunicada aqui todos os dias. As últimas notícias do Sporting, vamos opinar então sobre elas e debater, porque é para o debate sportinguista que estamos aqui. Ora então, começando com o vírus FIFA. O vírus FIFA é essa maleita das seleções internacionais que muita gente gosta. E eu abomino, porque a minha seleção é o Sporting Clube Portugal. O Garten vem com o polegar machucado, com a tese maurita de grandes distâncias. Fatal, em grande destaque na seleção ganesa de sub-23 e colocou na final da carne sub-23, mas também vem com o vírus FIFA. Muitas limitações ao grandíssimo Sporting Clube Portugal. Depois desta paragem de seleção, nomeadamente a dos jogadores e a desgaste. O Sporting vai ter um mês muito exigente com oito jogos. Começamos a abrir já em nove, dez dias com três jogos do Sporting Clube Portugal. E por isso o Sporting tem que entrar com carga máxima. Os comandados de Ruben Amorim prepararam bem em Alcochete. E agora vamos voltar, tentar voltar já com o Santa Clara no sábado a partir das oito e trinta da noite. Tentar voltar então com o Sporting Clube Portugal, fortíssimo no dia 1 de Abril. Dia 1 de Abril que tem repto de convocatória a todos vocês que estão em Lisboa ou em qualquer ponto do país que se vão deslocar ao Alvalade. O vôleibol feminino do Sporting Clube Portugal a partir das oito horas, dia 1 de Abril de sábado, antes do jogo contra o Santa Clara, a convidar todos vocês a empurrarem as leoas do Sporting. Perante o Leixões, jogo 4, o Sporting pode fechar então a qualificação para a final dos play-offs do Campeonato Nacional contra a formação leixonense. As leoas lançam reptos nas redes sociais, estejam atentos. E a entrada é gratuita, por isso zero desculpas para o pavilhão que não esteja cheio. Toda a gente que vai à bola, pá, tentem entrar no pavilhão. Bora fazer um grande ambiente, ambiente esse que do handball resultou remontada. É remontada nos bascos, o Sporting bateu por 34-28 a formação do Bidação Irún e o Sporting conseguiu remontar e seguir em frente na prova europeia de handball, por isso toda a gente está a apoiar. Semana difícil teve o futsal com vitória por 6-5 contra a formação do Portimonense, mas o Sporting quinta-feira na prova de Brasília começa a jogar a final eight da Taça de Portugal. Jogos, primeiro jogo é na quinta-feira contra a formação do Sporting de Braga. O Sporting com o Portugal a partir das 8 da noite de quinta-feira, então, começa a prova da Taça de Portugal de futsal final eight. Já agora, bilhetes entre os dois e os 5 euros para quem estiver interessado na quinta-feira a estar no pavilhão municipal da Pauvo Varzinho. Eu vou estar por lá, por isso, quem quiser, manda um abraço. Vamos lá trocar impressões sobre o Sporting com o Portugal e apoiar, obviamente, os Leões rumais mês-finais. Mês-finais que serão disputadas sábado e, eventual, final no domingo. Fica assim em carolinearização de algumas das principais modalidades do Sporting. Também o vale-bol masculino contra o Fonte Bastardo. Bastantes problemas, mas amanhã falaremos mais disso. Vamos continuar a falar aqui um pouquinho mais do futebol, até para darmos, obviamente, pautarmos algumas das secções de modalidades do Sporting e depois, claramente, trazermos o maior destaque para cada uma delas. O Hockey Patins do Sporting com o Portugal, que bateu por 8 a 1, como vocês sabem, é a formação do Ribadave e, por isso, o Sporting com o Portugal continua nesta recuperação que, grande segunda volta dos comandados de Alejandro Domingas, com uma época que começou a ser meio irregular, o Sporting começa a encontrar-se também nas competições europeias, no Campeonato Nacional, e queremos o Sporting muito forte também nessa acção. Destacar que, hoje, o mundo explodiu. Houve alguma coisa no Universo Leonino que explodiu. Depois dos ingleses atrás de Rubén Amorim, do Tottenham e os Olheiros, dos Spurs a caçar o Ugarte, de qualquer maneira, depois dos assobios a João Mário e do Listerismo Lampião, tivemos uma coisa no Universo Sportingista. Rubén Amorim quer um ponta-de-lança. Vocês sabem o que é um ponta-de-lança? Um gajo para fazer golos. O Sporting, afinal, precisa de um gajo para fazer golos. Será que estes dois anos em que nós andamos a gritar que precisamos de um ponta-de-lança, ouviram-nos. Se calhar eram-nos razão. O Sporting quer um ponta-de-lança. Olha, o Simon Banza, já agora, um dos jogadores que foi apontado, não só por defender o Sporting, que era uma excelente solução de mercado interna, que nós brincámos, para quem não sabe, uma das primeiras brincadeiras do canal foi o Tim Banza. Um grande abraço para o Espartano, que também participou dessa live onde saiu essa hashtag maravilhosa do Tim Banza. E pá, nós tínhamos dito isso. E estou a falar do Banza porque, para quem não sabe, um jornalista turco é Kerem Konur que tem uma credibilidade tão grande quanto eu para falar de política mundial. E ficamos por aqui. Pá, aquilo é um churrilho de nonsense nas transferências. Amanhã o Coates vai jogar para o Merani Espor, que eu já nem sei se está na primeira divisão no campeonato turco, acho que sim. Acho que está lá para baixo, mas se a gente ainda está na primeira. Por 37 milhões de euros e meio. Acreditem, pessoal. A fonte é confiável. Eu hoje dizei a fonte. Enfim, esta piada é uma piada para onde está aí estúpida. Mas pronto. Enfim. Mas só por o facto de os jornais todos, a imprensa desportiva, eu vi as empresas desportivas, o Sporting quer um avançado. Mas o que é isto? Goulos? A gente precisa agora da gente para empurrar a bola para o... Não me diga que o objetivo do jogo mudou. E pá, o Sporting agora é que ganha jogos e tudo. É pá, que se mantenha esta pegada. Ora então, nem tudo são rosas porque também Fabrício Romano traz a informação que o Betis está altamente interessado em Hector Bellerino, como vocês chamem, o lateral-direito espanhol do Sporting, que também já teve uma passagem muito boa no emblema sevilhano. E por isso temos de estar atentos a uma eventual saída de Bellerino no mercado de verão. Sim, porque o lateral-direito espanhol e porque Fabrício Romano, ao contrário do Ecrime Connur, tem muita credibilidade. Então, obviamente, valorizamos sempre a informação. É pá, mas o Sporting quer começar a temporada com três pontas-lança. Rapaziada, sorriam. É pá, afinal, não vamos começar só com o Paulinho. Porque eu pensei que o Schermitt e o Rodrigo Ribeiro eram, sei lá, para emprestar ou para meter no Sub-23. Pá, top. Vamos começar com três pontas-lança. Schermitt e o Paulinho é o terceiro. Loucura. No universo leonino, no final, precisamos de ponta-lança para fazer gol. Obviamente que eu estou a ser irónico para quem não o entender. Duas coisas rápidas e dois temas que não são nada engraçados. O primeiro deles, ou um é até engraçado. Subscreve o canal, cortamos rumo a 6 mil deões. Deixa o like no vídeo e a tua opinião nos comentários é sempre muito importante para incentivarmos este debate de Sportingista diário. O outro, que também não é nada positivo, deixar duas coisas sobre isso. Duas notas. Vocês sabem dos atentados que aconteceram aqui em Portugal, do indivíduo, que eu não vou falar muito sobre isso, mas deixar uma data de repúdio. Vocês sabem todos o que aconteceu que eu estou a falar. O assassinato de duas jovens. Deixaram o repúdio à imprensa desportiva que refere com o adepto e benfiquista. Porque se nós criticamos tanto a Clubit e etc, e quando se coloca esse ataque ao Sporting neste caso, é uma instituição que nós abominamos todos, ou espero todos que nós abominemos, mas não é isso que nós estamos aqui a tratar. Estamos a tratar da imprensa desportiva a dar-lhes notícias como o adepto benfiquista mata. Falo de uma publicação, nomeadamente do jornal O Jogo, a qual quero repudiar que não interessa e não existem cores neste tipo de coisas. E misturar o desporto ou a instituição com isso acho deprimente ainda para mais com os acontecimentos. Fica a nota de pesar de defender o Sporting que obviamente gostaria que todos me vêssemos num mundo muito melhor, mas infelizmente é este o mundo que temos. Abraço às famílias e também ao civismo, sim, porque nós ficamos aqui apesar de tudo. Deixar um último recado agora sobre o pessoal. Infelizmente, infelizmente eu tenho que partilhar com vocês que esta semana não vai correr como uma semana normal no defender o Sporting. Vamos ter conteúdo diário, estaremos nas batalhas, tentaremos estar na Póvoa do Varzim, no Futsal, para apoiar a formação de Futsal como sempre faço quando as deslocações são no Norte e são possíveis em horários profissionais, mas a ausência de lives irá acontecer. Não só por disponibilidade de tempo minha por indisponibilidade, porque estávamos a tentar trabalhar no início do canal, mas alguns eventos que aconteceram durante o meu fim de semana menos positivos no caráter profissional, mas principalmente no pessoal, numa situação familiar. Por isso, peço desculpa a todos vocês. Sei que não o tenho de fazer, mas é um compromisso que eu tenho diário com todos vocês e tenho que agradecer-vos a todos. Peço-vos uma paciência nos próximos 4, 5 dias, porque é uma situação que pessoalmente me ataca. Acho que não é isto dizer, não me estou aqui por fazer de coitadinho, etc. Os vídeos estão a continuar, a minha vida está a continuar. Simplesmente é uma condição que tenho que disponibilizar tempo para os meus familiares e não só isso, mas também não tenho cabeça para... Não me apetece, simplesmente. Não tenho cabeça, não tenho maneira de lidar com isso. Brevemente voltaremos com as lives e as nossas transmissões habituais e com o novo defender o Sporting. Tudo isso vai para ir em frente e cada vez mais forte. Peço-vos de novo paciência, sei que é chato, mas é por uma causa maior da minha parte. Agradecer a todos vocês, subscreva o canal, viva o Sporting Club Portugal, porque assim estaremos aqui sempre, pela maior potência esportiva nacional, com um sorriso no rosto, mesmo nas alturas mais difíceis. Viva o grande Sporting, salve essas lirinhas a todos. E amanhã volto, para a gente falar de vôleibol masculino, falarmos das últimas notícias do Sporting, etc. E também falarmos de uma coisinha que fica aqui só o spoiler. Viva o Sporting!